Pedro, Pedro... Ah! Dá licença, professor? Claro. Pedro, você vem comigo, por favor? E o que o senhor decidiu? Infelizmente, eu vou ter que ser rígido neste episódio. E dar o exemplo. O Pedro vai mesmo ser expulso. Não! Você não pode fazer isso! Eu posso saber por que não? É discriminação! Eu vou denunciar na imprensa, minha mãe é amiga de todo mundo. Você pode denunciar pra quem você quiser. Até pra revista de fofoca. No meu colégio tem regras. E regras são regras! Diego, você acha que aquele teu pano imbecil tinha alguma chance de dar certo? Acho que sim, né? Vai botar ali a prova agora. Então vai ter que me expulsar também. O que é isso? Parem com isso imediatamente! E eu também, viu? Não, não, não. Professor! E eu também. Que ridículo! Eu, eu, eu tô merda! Minha filha! Minha filha! Vem lá! Vem lá! Parem! Parem! Parem já com isso! Parem imediatamente! Eu tô mandando! É uma ordem! Para! Não faz alguma coisa! Eu não sei! Parem com isso! Parem com isso! Parem com isso! O que é isso? Para! Minha filha! Minha filha! Para! Para! Sai pra lá! Viu? Tô maluco! Calma, só democrático. Eu resolvi entrar na onda. Qual é a tua? Não quer mais que o Pedro saia daqui? Claro que eu quero, mas eu ia perder a oportunidade de tirar uma casquinha. Idiota! Todo mundo para com isso! Parem com essa pouca vergonha! Eu tô mandando! E agora, vai fazer o quê? Vai expulsar todo mundo? Parem! Parem! É uma ordem! Parem! Sentem-se! Vocês conseguiram! Eu não vou expulsar ninguém! Agora tá todo mundo de castigo! Ninguém vai pra casa este final de semana! Jamais em 15 anos de história do meu colégio aconteceu uma coisa dessas! E nunca mais vai acontecer! Doutor Jonas? Sim? A mãe do Pedro já chegou! Ah! Gente, que gritaria foi essa? Vocês não têm juízo mesmo, né? Ah, Tereza, não precisa nem dizer de quem é a culpa disso tudo, né? Minha culpa! Os dois se atracam e a... Fim de aula, moçada! Todo mundo pra fora! Uh! Uh! Deu certo! É! Onde que é isso, galera? Que bom que deu tudo certo, né? Ai, que alívio! Eu tô tão feliz, gente! Mais ou menos, né, gente? Ah, no fim até ficou barato! Claro! É, ficou com mais raiva que foi tudo culpa da Pilar! Não, relaxa! Relaxa que o que é dela tá guardado! Não, o importante é que o Pedro não vai mais ser expulso do colégio! Ah, quanta alegria! Tô apaixonado? Uh, não! Mas é que deu mal trabalho acostumar com ele! Eu sei horrível ter que dividir o quarto com outra pessoa! Ah! E o Pedro tem que te falar uma coisa! Não! Não se preocupe! Eu sei! Agora a gente tem que comemorar, né? Vamos! Sabe o que é mais bacana, Roberta? É que a gente fez isso aqui junto! É isso aí! É, a gente nós somos fortes! Não, mas peraí, peraí! Não tem uma música aqui assim? Ai, que legal! Uma música, gente! Que é assim, é sério! Uma música, é sério! Não tem uma música, é sério! Não tem uma música, é sério! Não tem uma música! Pedro? E aí? Ai, eu tô tão feliz que você não foi expulso! É, eu também! E você nem merecia, sabe? É que o Jonas é muito rígido! E foi um beijo que não tinha nada a ver também, né? É verdade! Foi um erro básico! Ainda falando sobre o seu erro? É! Pra quem quiser ouvir! Muito barulho por nada, você não acha não? Ai, que saco vocês dois! É pra já que vocês estão se atracando de novo! Pedro, a gente... Acho que a gente tinha que baixar as armas pra conversar! Tudo certo! Na medida do possível? Então é isso! Acho que sim! Então agora é tomar cuidado... Pra não se beijar mais! Não se preocupe, porque se depender de mim isso não vai mais acontecer! Tá, mas eu queria te falar uma coisa... Que foi um erro! Calma! Eu sei! Calma! Deixa eu falar! Desculpa! Pode falar! Eu que te peço desculpa! É porque eu não queria ficar agindo como se o beijo tivesse sido a pior coisa do mundo! Não foi? Não? Não! Mas é porque tem umas coisas... Ô Pedro, não precisa ficar se justificando! Eu te entendo! Pior que não entende! Então tá! Então eu não te entendo! E quer saber de uma coisa? Eu não quero mais entender! Você é muito complicado! Eu sei! Eu fiquei feliz que você não foi expulso! Eu também fiquei feliz de ter ficado! Afinal de contas, esse é um excelente colégio, né? É! É o que me disseram! Então tá! Mandei chamar vocês aqui pra dizer que só vocês vão ficar de paixão! E fim de semana? É que uma latinha era no cabelo dele, né? Eu tô com morto pra brincadeira! O pai vai me matar! O quê? Vocês vão ficar no colégio com supervisão? Ué! De quem? Da nova inspetora! Da Tereza? Dona Tereza! E eu, claro! Claro, a Pilar! É, como eu moro aqui, vou ficar de olho nos meus amiguinhos queridos com a máquina na mão! Mãe, você encheu sua cabeça de coisas, né mãe? Foi muito difícil conseguir essa vaga pra você, Pedro! Foi mal, eu sei! Sem problemas, afinal, um beijo deveria ser só um beijo! Ah, mas é porque eu, 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 mãe, eu... Vai ficar vermelho de vergonha? Eu vou ficar vermelho se você continuar falando assim! Ok? Não falo mais do beijo! Eu acho bom a senhora ficar porque vai haver uma reunião de pais e alunos que fizeram coisas que... que não deviam! Teve tanto trabalho pra tirar e guardar, porque não aproveita e arruma! Só de tirar as roupas da mala já ficou aliviado, Vicente! E aí? Mais tranquilo? Muito! Agora eu posso falar? Agora que já foi! Eu me dei conta de que eu nunca iria embora! Ah! Como se eu tivesse alguma dúvida! Valeu a força, cara! Olha, eu sempre acreditei no seu potencial! Tá na hora de você fazer o mesmo! Mas eu nunca desacreditei do seu potencial! Você entendeu o que eu quis dizer? Tá brincando, Vicente! Cara, tem hora pra falar sério e tem hora pra brincar! Da próxima vez que você se meter em crenca, pode ser que você não tenha tanta sorte! É, não sei! De resto, seja bem-vindo! De volta! Atrasado, hein? Desculpa, gente! Eu tive que desfazer as malas! Droga! Deu nem tempo de ocupar tudo com as minhas coisas! Pedro, você tem certeza que a Pilar não te seguiu? Ih, aquela ali nunca mais vai me pegar distraído! Ainda bem, né? Pelo menos agora a gente tem o nosso cantinho! Ai, ai! De quem tirar da gente? É, porque depois daquela história patética só faltava a gente se ferrar de novo! É! Ah, mas foi bem engraçado aquela vejação toda na frente do diretor! É, mais ou menos! Agora a gente tá de castigo! É, ridículo! É, às vezes eles tratam a gente como criança mesmo! Mas quer saber? Dessa vez até que foi bom! É, com certeza! Eu vou ser sinistro ter que aturar o mamou do meu pai nesse fim de semana! E do meu pai, então? Ele já não fala comigo direito! Depois dessa história, esquece! Vocês estão falando isso porque vocês não conhecem, minha avó! Ah! Qualquer desculpa pra evitar a dona Elva tá valendo pra mim! Cara, até que a minha mãe é tranquila assim, sabe? Só que ela fica muito ligada na minha! Aí, às vezes eu prefiro dar um tempo da dona Bete! É! Não é que a gente se deu bem, então? É? Boa! Que na boa o bicho deve tá pegando lá em cima, hein? O que será que eles estão falando? Ó, se eu conheço bem o meu pai, tá dizendo que a culpa é toda minha! Hum, não é que eu gostei do seu pai? Ah, gostou! Mas se você quiser, você pode pegar ele pra você! Ô, Diego, cuidado, hein! Vai que ela gosta da ideia! A mãe dela já pegou o meu! Será que ela aceita trocar? Ei, ei, ei! Queria lembrar que os inimigos são eles, não nós, tá, Diego? É isso aí, gente! Passa! Afinal de contas, a juventude de hoje está perdida! Não respeitam mais os valores da sociedade! Igual a vocês mesmo! Meu avô! Não, mas é sério, o que será que eles estão falando? Não, meu pai é fácil! Ó, meu pai, eu tenho certeza, ele deve estar assim, ó! Meu filho não entende o que o futuro grandioso espera! Que imbecil, hein! Capaz de fazer qualquer coisa assim! E a Bec, amei, 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 amei! A minha mãe, a minha mãe é só vai estar aqui, ó! Seu Jonas, me desculpe! Mas é porque o Pedro, ele anda muito revoltado, sabe como é que é, né? Me desculpe, eu faço de tudo que posso por ele! Ela é assim mesmo! Alice? Você me chamou aqui porque a Alice fez alguma coisa de errado? Mas quem que é a Alice? Ah, lembrei! Alice, a minha filha já me esqueceu! Nossa! Pesado, hein? Alice? Alice, Alice, Alice! Gente, gente, para tudo! Vocês estão preocupados com um beijinho de nada? Quando a incrível Eva Messi está aqui diante de vocês? Uma salva de palmas imediatamente! Salva de palmas! Muito bom! Obrigada, obrigada! 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 E que a gente tem que conviver com gente tipo a Pilar! É, e que eles não aceitam a gente do jeito que a gente é! Os errados são eles, não a gente! E quer saber uma coisa que é fato? Sozinho a gente é fraco, né? Agora, como grupo, como grupo ninguém segura a gente não! É isso, é isso, Pedro! É um por todos e todos... Não, gente! Esse é o espírito! Tá certo! Como grupo, ninguém segura a gente! Quer saber? Esse final de semana vai ser bem divertido! Vai mesmo! Vai! Esse final de semana a escola é só nossa! Vamos botar pra que dar! É isso aí! A gente vai dançar, cantar, tocar... Vai se divertir! Ninguém vai se divertir! Ninguém vai se divertir!